e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alessandro Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue e procedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhor. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um react, a mais um cortezinho aqui do nosso canal. Sábado, dia 6 do 4. Rapaz, já estamos chegando no final do ano, hein? O tempo está passando rápido, né, gente? Incrivelmente rápido. Será que é a tecnologia que está fazendo a gente não ver o tempo passar ou é o desgoverno também que está colaborando com isso, né? Acho que também, né? Só... Cara, alguém já viu alguma obra aí? Alguma coisa feita? Porque, olha, o que aconteceu ali em 2020 não aconteceu, graças a Deus, né? Não estou torcendo. Não aconteceu no atual governo e até agora não estou vendo negócio de obra, não estou vendo nada, gente. Nada, nada que está sendo feito pelo pessoal que está aí. A gente está vendo o rombo atrás de rombo, né? Mais de 50 bilhões agora em fevereiro, mais de 200 bilhões no ano de 2023 e, assim, posso estar desinformado, né? É, posso. Mas eu não vi falar de nenhuma obra de nada que o governo fez. Eu vi falar que ele vai doar comida para Cuba. Nada contra isso, mas... O que é doar? Aqui no Brasil tem muita gente passando necessidade, né? Vamos lá ver esse vídeo. E Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, contratou o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Coelho, para realizar a sua defesa nos processos em que é alvo no Supremo. Martins foi detido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro deste ano, durante a operação Tempos Veritatis, que investiga uma suposta trama de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência. Em nota, a assessoria de Felipe Martins informou que os advogados João Vinícius Mansur e William Jansen optaram por renunciar à defesa do ex-assessor de Bolsonaro por motivos de foro íntimo. Sebastião Coelho atuou para o primeiro réu do 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa Pereira, julgado em setembro do ano passado. Ana, Felipe Martins então resolveu mudar o advogado de defesa, agora o desembargador aposentado passa então a representar Felipe Martins, que está preso já há quase dois meses. Nós entramos em contato com o advogado, Sebastião Coelho, ele adiantou que ainda não juntou a procuração no processo, não consegue falar conosco nesse momento, mas o que ele pode adiantar aí, pelo que nós conversamos antecipadamente, é que doutor Sebastião Coelho não seria favorável a uma delação premiada, a um acordo de colaboração premiada em relação ao caso de Felipe Martins, algo que tem sido ventilado na imprensa nas últimas semanas, né Ana? Pois é, a questão é essa Paula, tem sido ventilado na imprensa, como você muito bem colocou, mas o Felipe Martins, a sua família, eles negam, eles dizem que não há nenhuma chance de delação premiada, até porque ele não tem nada, não teria nada para contar além do que todos nós. Já sabemos de que ele não saiu do país. É impressionante como vocês estavam falando da OAB, né, que é prerrogativa da OAB, bom, mas era prerrogativa também da Câmara dos Deputados, de julgar o então deputado Daniel Silveira, e é prerrogativa dos, por exemplo, dos advogados de qualquer testemunha, de qualquer cliente em qualquer inquérito, de reter uma cópia quando há um depoimento na Polícia Federal. E nem isso, os advogados do Felipe Martins conseguiram. Uma cópia do depoimento na Polícia Federal, em que o Felipe Martins confirmou que nunca saiu do Brasil, como a Polícia Federal alegou e como foi descrito na ordem de prisão assinada por Alexandre de Moraes. Então, está tudo de cabeça para baixo, não é, Paula? O devido processo legal, a presunção de inocência, no Brasil você tem que provar a inocência, e no caso do Felipe Martins ele provou a inocência e mesmo assim ele continua preso. Agora, nós sabemos que o doutor Sebastião é um homem de coragem, é um homem que não se ajoelha ao sistema, que defende a nossa Constituição, que defende principalmente o devido processo legal. Se há alguma opinião técnica diferente ali na frente de um juiz, de um promotor, isso tudo faz parte de todo o escopo jurídico de qualquer democracia, qualquer república, qualquer país livre. Agora, você não ter a quem recorrer, você não ter o direito de ter um encontro ali visual, fazer a sua defesa oral diante do juiz que vai julgar o seu caso, é mais um atropelamento e mais uma página da nossa Constituição, que é diariamente rasgada. O caso é agora, vamos ter que assistir as cenas, Paula, porque sabemos que, como eu mencionei, o doutor Sebastião, ele não diria enfrenta Alexandre de Moraes, mas defende o que é por direito dos seus clientes e de cada cidadão brasileiro. Será que o Alexandre de Moraes já vai colocar aí logo de cara algumas retaliações ao Felipe? Pioto, antes de te ouvir, a gente só vai exibir um trecho da sustentação oral do advogado Sebastião Coelho, que defendeu um dos réus do 8 de janeiro, em setembro do ano passado, o Aécio Lúcio Costa Pereira. Vamos acompanhar. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de Sepúda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas, vossas silenciais, tem que ter a consciência que vossas silenciais são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vossas silenciais têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns dos meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alessandro Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento. E não fazendo julgue e procedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. O doutor Sebastião foi o primeiro a falar em tortura. E nós vimos outros casos que se assemelham a exatamente isso, quando ele denunciou o corte de salários sem uma condenação, que era exatamente do cliente dele, de um policial militar do Distrito Federal. Ele fez menção a isso e fez exatamente o pedido que se esperava naquele momento e que deveria o Supremo ter entendido dessa forma que aquela não era a corte devida, não era o juiz natural da causa. O Supremo julgar pessoas sem foro por prerrogativa de função. Não adiantou. Todas essas pessoas continuam sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal. E daí voltamos ao caso do ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Imagina se um juiz de primeira instância, se este caso estivesse na primeira instância e um juiz comete um erro. O que faz a defesa? Um recurso na segunda instância. Em vários casos que eu posso dizer, como repórter, já cobri a segunda instância, vai lá e revê o erro do juiz rapidamente. Desfaz-se aquilo e reinstala-se o devido processo legal com direito a ampla defesa e, obviamente, com a contenção de exageros contra um acusado que não é condenado. Acusado é acusado não condenado. Não obstante, e Ana já fez menção a isso, o que é também um desvirtuamento da lógica, é o acusado tendo que provar a sua inocência, quando, na verdade, o direito diz muito claramente que é a acusação que tem que provar a culpa. Mesmo com todas essas evidências, e olha que são evidências. A única empresa que poderia se manifestar e dizer, olha, entrou no avião, desceu do avião desse lugar, daquele lugar, foi a companhia e os documentos já estão lá no processo. E não há nenhuma manifestação por parte do ministro que está cuidando do caso. De novo, o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que a gente está vendo aqui é esse desvirtuamento do direito, daí volta a questão da OAB que citamos há pouco. Tem muito mais coisa para a OAB se manifestar. Não apenas o caso do advogado do ex-deputado, Daniel Silveira, que já é um absurdo processar alguém porque está executando o seu trabalho, e, na verdade, condenar a politigância de má-fé ao pagamento de uma multa. Não é o caso, não faz sentido. Agora, a OAB se manifestou, mas tem muita coisa. Sobretudo isso, o que a OAB pensa do juiz natural nesses casos? Como já denunciou lá no começo o desembargador Sebastião Coelho. E antes de jogar para o Alexandre, a gente vai exibir, lembrar aqui, que a Ana escreveu sobre essa sustentação oral do desembargador aposentado Sebastião Coelho. No ano passado, em setembro do ano passado, está aí, vozes de coragem. Tudo o que estamos testemunhando vai ser contado um dia e será lembrado como parte de nossa Assembleia de Vozes para as futuras gerações. Pessoas comuns que desafiaram a tirania de impostores disfarçados de juízes, publicada, então, na edição 182 da Revista Oeste. Alexandre, e só para a gente lembrar aqui também, que o Sebastião Coelho foi advogado do primeiro réu do 8 de janeiro e, no dia do julgamento, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, abriu uma reclamação disciplinar contra o ex-juiz. Importante registrar isso também. Alexandre. É uma ação se defendendo. Talvez não saiba como sair dessa. Eu vou usar um termo bem popular, camisa de 11 varas. Parece que a toga virou agora uma camisa de 11 varas, que é aquela que contém e não sabe como sair. Estão metidos numa camisa de 11 varas. Porque está muito claro a falta do juiz natural. Se não me engano, é o artigo 53 da Constituição, mas tem o 55 também, que é o amplo direito de defesa. Está escrito lá num dos incisos do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, não haverá juízo de exceção, tribunal de exceção. Eliminou-se a possibilidade de recurso, como o Pioto bem lembrou. Se vai para a primeira instância, tem recurso na segunda instância e na terceira. E se o assunto for constitucional, seria no Supremo. Só que o Supremo virou corte criminal, corte penal. E não corte constitucional. Estão tentando corrigir isso agora por uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de eliminar a quantidade de gente que tem foro privilegiado. Deixa só os presidentes de poderes. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. Então, essa é uma questão que eu tenho a impressão que pessoas como o decano Gilmar Mendes devem ter pensado nisso mais de uma vez, na busca da oportunidade de botar de novo o Supremo nos trilhos, no devido processo legal, no Estado Democrático de Direito, nas coisas normais. Está lá escrito, muito claro, o segundo parágrafo do artigo 220. É vedado qualquer tipo de censura política, ideológica, artística. E estão aí, abertamente, decidindo fazer censura até prévia em redes sociais. vão ter que sair dessa, porque cada vez estão afundando mais. Paulo. Bom, e agora a gente faz uma... Bom, pessoal, é isso aí. Vou tocar no assunto aqui, que eu não vi ninguém falar mais, né? Falou antes de ontem. Sobre a denúncia, né? No antigo Twitter, o X. E o pessoal aí estava obrigando a plataforma a fornecer dados, a fornecer até, se não me engano, aí, data de nascimento, hashtag das pessoas. E aí? Eu não vi, posso... Eu não ter visto, mas pode ter acontecido. Não vi um deputado, um senador, não vi o Pacheco, não vi o Lira se manifestar sobre esse assunto. E aí? Como é que fica? Será que ninguém vai tentar fazer nada? Será que ninguém vai falar nada? Isso aí vai... Vai ir na onda? Porque, gente, se ninguém, pelo menos, tentar fazer nada, vai dar arma para que o inimigo avance mais ainda. Então, alguém precisa fazer, alguém precisa falar, alguém precisa agir. Algum pauzinho precisa ser mexido. Porque eu acredito, sim, que o pessoal lá ficou um pouco com medo, ficou observando o movimento, a movimentação, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. E, Piu, que rapaz, nós estamos poderosos mesmo, hein? Nós estamos poderosos mesmo, porque teve essa denúncia aí, o Elon Musk, parece, né? Forneceu as informações e ninguém vai fazer nada, ninguém está tentando fazer nada. Vamos avançar, pelo menos, é o que eu faria, né? Se eu ver que ninguém vai fazer nada, se eu ver que foi esquecido, eu partiria mais para cima ainda. Eu acredito que é o que vai ser feito aí. É... Contra o Brasil, né? Porque isso é contra o Brasil. E esse vídeo mais anterior, né? Do Barbudinho, tentando abraçar o povo evangélico. Esse pessoal acha que as pessoas... Eu acho, né? Eles têm certeza, né? Toda vez que eu passo, será que eles acham que as pessoas são bobas? Na verdade, eles têm certeza, porque se as pessoas não fossem bobas, nós não estaríamos falando dessa pessoa agora, né? Estaria falando de outra, criticando aí o... Podendo ser aí até criticando, né? Com algum olhar de crítica ao ex-presidente Bolsonaro, que poderia ter sido ele. Mas não. O cara vai lá, fala para que os evangélicos... Olha, ele está falando da fé. Será que... Será que as pessoas são tão... Bobó, cheira, cheira assim? Não é possível, gente. Sinceramente, não é possível. É difícil acreditar que o povo vai cair nessa lábia mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Enganou o povo. Está enganando o povo. As pessoas esperavam comer picanha. Mal vai conseguir comer um ovo frito. Né? O arroz está caro, o ovo está caro. A picanha. Hum... A picanha. Está difícil comprar aí, né? Eu sei que está. Eu sei que ali até 2022, ali, estava dando, né? Pelo menos é o que eu estou sentindo aqui. Eu não sei o pessoal aí, né? Outro lado aí. Mas dava de vez em quando você fazer uma... Uma prezinha, né? Agora, meu amigo, agora o negócio... Estranhamente o dinheiro sumiu da praça. E estranhamente. Nossa, está... Está complicado esse Brasil nosso, viu? E aí... E aí... E aí... E aí...